Aí pessoal, aqui quem fala é Felipe Guirado A gente tá aqui com o Odição Que vai fazer 30 marretadas pra fechar o treino Ôs! Bora lá, Odição, no 12, hein? 6 Vintão! Oss! Aí Odição, manda um recado aí pra galera Aí Odição, os bunda mole, que é nóis, cai pra dentro Oss! Oss!